Segunda-feira, 25 de fevereiro, você vê imagens de uma perseguição. Quase uma hora, a polícia atrás de um homem pela Zona Oeste de Londrina. Começou ali no Novo Bandeirantes, só que essa perseguição só terminou em Cambé. As imagens lembram um filme, logo hoje, né? Poucas horas depois da cerimônia do Oscar. Mas nesse caso, é vida real. Esse homem, que tinha agredido a mulher, estava proibido de chegar perto dela. Já tinha uma medida protetiva determinada pela justiça. Mas mesmo assim, ele resolveu ir até a casa onde ele morou. Nesse momento, a mulher chamou a polícia. E toda essa história foi documentada por pessoas que estavam na rua e que viram o helicóptero. Que viram o corre-corre. Muita gente com o celular na mão. Olha só o homem passando em altíssima velocidade e as viaturas da polícia atrás. É polícia versus ladrão. Hoje cedo aqui em Londrina, hein? Me dá as imagens aéreas de novo. Olha o que o helicóptero da polícia registrou do alto. Talvez não dê pra você perceber a velocidade. Talvez você não tenha a dimensão da velocidade. Mas o risco foi muito grande. Pras pessoas que moram aí no Novo Bandeirantes. Pras pessoas que transitavam ali, gente de moto, de carro. Era um dia normal. Muita gente indo pro trabalho pela manhã. A criançada indo pra escola. E esse homem fugindo da polícia. A perseguição, como eu disse, começou em Londrina e só terminou em Cambé. A nossa equipe acompanhou todos os detalhes. E a reportagem completa abre o nosso Cidade Alerta. Encha a tela. Parece cena de filme de ação. O motorista em alta velocidade tenta fugir das viaturas. Tudo acompanhado pelo helicóptero da polícia. Repare que uma das viaturas está mais próxima. Enquanto a outra segue à distância. Ele cruza por várias ruas na cidade de Cambé. Antes de chegar até Londrina. Onde continua a fuga. A perseguição também foi flagrada de perto. Vídeos feitos com o celular mostram os policiais tentando parar o fugitivo. Até mesmo com disparos. Tudo durou cerca de 15 minutos. Até que o motorista resolveu parar. O homem que tinha coragem de chegar até a casa da sua ex-mulher para promover ameaças contra ela. Não teve coragem de prestar esclarecimentos para a polícia militar. Decidiu colocar tudo a perder. Iniciou esse acompanhamento colocando em risco a sua própria vida. A vida dos policiais militares no trânsito. E também de pessoas inocentes. E toda a perseguição foi acompanhada por esse helicóptero aqui. Essencial para não perder o fugitivo. Ajudando nas coordenadas dos policiais que estavam na parte de baixo com as viaturas. É isso mesmo, né capitão? Sim. O objetivo do helicóptero é dar suporte às equipes de solo. Para que elas façam o seu trabalho da melhor forma possível e com a maior segurança possível. Uma visão mais ampla do que está acontecendo, né capitão? Londrina é uma região privilegiada com relação ao policiamento. Tendo em vista que tem várias modalidades de policiamento ao helicóptero. É uma delas e em uma ocorrência policial aqui de grande vulto, como essa, Londrina está alicerçada, a segurança pública, com vários tipos, vários meios para que essa ocorrência seja resolvida da melhor forma possível. Alan James Alves de Oliveira, de 28 anos, que já tinha passagens pela polícia, foi preso. E deve responder por vários crimes. Ele foi encaminhado para a delegacia por situações de direção perigosa, desobediência e também por desobediência judicial. Já que ele estava deixando de cumprir as ordens judiciais, que era a medida protetiva de afastamento da sua ex-mulher. Imagina o tamanho do risco, tá? Não só para ele, não só para os policiais ali, mas para todo mundo que passava pela rua. Imagina você caminhando e de repente vem um cidadão desses em altíssima velocidade e a polícia atrás. E se ele perde o controle do carro ali? E se ele avança contra uma mãe com crianças na calçada? Contra alunos que estavam seguindo por uma escola? Contra você, meu amigo, minha amiga, indo para o trabalho numa moto? Imagina o risco disso. São seis e cinco. E eu vou ao vivo à delegacia de Cambé porque este homem foi levado para lá, tá? O Alan James Alves de Oliveira, ele foi levado para lá porque a perseguição começou aqui em Londrina. Começou no Novo Bandeirantes na Zona Oeste. Mas já terminou no município de Cambé. A repórter da ANS tem os detalhes ao vivo, Dayane. Ele estava sendo perseguido porque tinha uma medida protetiva, não podia chegar próximo da ex-companheira e ele descumpriu. Ele continua preso? Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Depois de ter fugido da polícia durante tanto tempo, a situação dele piorou, Dayane? Ele cometeu um novo crime? Boa noite. Boa noite a você, Juliano. Boa noite a todos que acompanham o Cidade Alerta Londrina nessa segunda-feira. Sim, exatamente. Estou, inclusive, aqui ao lado do delegado que está investigando esse caso, o doutor Robert Fernandes, e ele que vai nos dar todos esses detalhes. Em princípio, o Allan, ele continua, sim, aqui na delegacia de Cambé, mas agora vamos saber, então, com o delegado. Por que ele continua aqui, doutor? Porque ele descumpriu uma medida protetiva, e a partir de agora, o que acontece com ele? Ele cometeu um novo crime? Boa noite. Boa noite. Sim, o simples descumprimento da medida protetiva, por si só, já caracteriza o crime. É um crime tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, 11.340, e ali, a despeito da pena ser até dois anos só, então poderia ser arbitrada fiança pela autoridade policial. O parágrafo segundo desse mesmo artigo fala que, em caso de fragrante, a fiança só poderá ser arbitrada pela autoridade judicial, ou seja, por um juiz ou uma juíza. Em razão disso, não lhe será arbitrada a fiança. E mais outros detalhes. Ele também responderá pelo crime, ele foi autorizado em fragante também, pelo crime de ameaça, uma vez que hoje de manhã ele também ameaçou a vítima. Quando os policiais chegaram, eles estavam fazendo o BOA, ele simplesmente passou de novo em frente à vítima, né? E aí os policiais foram atrás, mas ele empreendeu fuga, então, não acatando a ordem de parada emanada dos policiais, o que caracteriza o crime de desobediência. E, além de tudo isso, ele não tem carteira nacional de habilitação. Então, ele deu um verdadeiro passeio na legislação aí, né? Então, ele responderá por quatro crimes. Ou seja, é o famoso X, tudo com bacon, né, doutor? Tudo que ele podia fazer é o dia do caos, né? Literalmente, para o Alan James aí. E ele parece que já tinha uma extensa ficha criminal também, já teve um problema por conta de agressão também a uma ex-mulher, já está acostumado com essa situação. Pois é, ele já tem passagem, segundo ele, no relator Maria Dato da Penha, em Londrina, tem passagem por roubo, tem passagem por porte ilegal de arma de fogo. Entretanto, ele alega que já está ressocializado, está trabalhando, ele tem um carrinho de lanches, e que hoje de manhã ele apenas queria ver os filhos, né, segundo a versão dele. Então, ele aproveitou o horário que a vítima leva as crianças na escola para encontrar a vítima. Ele alega que ela não está deixando ver as crianças. Mas não é bem essa história que se demonstrou naquele momento. Entretanto, ele foi orientado que deve procurar os meios legais, né? Então, para isso que existem os poderes constituídos do Estado. Então, ele tem que procurar a justiça, a vara de família, para acertar essa situação de visita das crianças. De qualquer forma, ele foi autuado flagrante, não lhe será arbitrado a fiança, por nós. Então, ele permanecerá preso, né, à disposição da justiça. Eita, esse aí, então vai ter que, literalmente, se virar agora com a justiça, hein, Juliano? E eu continuo aqui na delegacia de Cambé. Se eu pudesse, se você me conceder essa licença, a gente vai falar de um outro caso que aconteceu hoje aqui também, viu? Com toda a certeza, Daiane, me dá um minutinho. Eu vou trazer um recadinho aqui, já volto ao vivo com você em Cambé. São seis e nove agora. Deixa eu ver.